Não baseio qualquer decisão de investimento no conteúdo deste vídeo. Não estamos registados como analistas ou consultores de investimento em nenhum país ou entidade oficial. A informação prestada neste vídeo é de caráter geral e informativo e não constitui aconselhamento financeiro. Nenhum dos participantes deste vídeo assume qualquer responsabilidade por erros e omissões, nem por danos financeiros sofridos pelos espectadores ou qualquer outra pessoa. Passa sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. Bem-vindos ao 36º, acho eu, o episódio do Ações e Companhia. Comigo estão, como sempre, os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá pessoal. Olá, olá. Olá, tudo bem? Desculpa, Rompito, tudo bem? É 35º, ou não? É 5º? Temos cá que vou afirmar isto. Não importa, vamos continuar. Malta, essa semana, está a ser boa? O Diogo, hoje o Diogo vens mais, não sei, todo aprumadinho. Achas? Ah, se parece. Um polzinho, um polme. Tu quem é o cabelo? Não, não, até bem, acho que é o cabelo, não sei bem. Acho que é o cabelo. Está meio está penteado, eu costumo estar assim, com um estilo, como é que se diz, é despreocupado, mas é preciso dar trabalho, não é? Ficar com o... Ah, é aquele estilo mais cool, não é? Exato, e eu estou mais certinho. É assim. É o 35º, ou é o 6º, portanto, muito bem, muito bem. Quem nos está a ouvir deve pensar o que é que estes gás estão para aqui a falar, ao invés de falarem de ações, estão a falar do cabelo do Diogo. Olá, amigos. Novidades da semana. Nós às vezes falamos sobre investimentos, não é? E pode incluir investimentos e obrigações, que muitas vezes envolvem um haircut. Portanto, tudo está interligado. A grande novidade da semana foi a apresentação do livro, ontem. Foram os dois? Epá, eu estive lá, não tive o tempo todo, mas estive lá um bocado. Contem-me. Sim, eu também, o livro do Antifragile foi apresentado ontem, parte a fora, e vai estar disponível a gravação no YouTube em breve. E foi apresentado pelo Hugo Rock, aí eu gostei bastante. Eu não tive a oportunidade de ler o livro todo, mas a apresentação dele foi bastante boa, bastante sucinta, demorou pouco mais de meia hora, e depois houve algumas perguntas e respostas. E foi, epá, eu gostei bastante. Recomendo vivamente a assistirem no YouTube, se tiverem a oportunidade, para quem não assistiu ontem. Eu sou um desses. Eu sou um desses. Grande abraço ao nosso ouvinte, Hugo Rock. E abraço também aos organizadores, ao Luís e ao Pedro do CFE. Portanto, eu vou querer muito ouvir a gravação, ouvir e ouvir a gravação. Mais. Mais novidades. Temos? Na semana? Notícias. Eu esta semana não gravei nada. Então vamos lá. Quais são os nossos temas, malta? Eu vou falar de, acredito que vou dizer isto, a indústria de canábis, porque eu investi recentemente na indústria de canábis, uma coisa que eu não estava à espera que acontecesse. Portanto, vou falar sobre a indústria de canábis nos Estados Unidos. E vocês? Boa, ótimo tema. Hoje vai ser um episódio épico. Mais que não seja porque eu vou falar da Epic Games. E eu ouvi um podcast, vai duas horas só, a falar do percurso da Epic Games e tudo o que eu tinha feito. E vou tentar aqui fazer um resumo de 10 minutos desse podcast. Boa. Diogo? E eu vou variar hoje e trago mais um artigo do Off Dollars and Atom, que se chama Porquê que Buy the Deep é uma estratégia terrível? Para se ter. Uma das coisas que anda a sair muito a falar é a história do Buy the Deep, que nos últimos 10 ou 15 anos tem funcionado. Mas ele diz que é uma estratégia terrível de longo prazo. Qual é a melhor ordem para isto? Se nós desta vez não fizemos preparação nenhuma em off, é que os nossos temas nenhum deles bate com o outro. Por isso, quem é que quer ir primeiro? Escolho tu. Vamos fazer pedra para o belo de zora. Vai, Gonçalo. Vamos, Gonçalo. Bora, siga. Então, um bocadinho de contexto. Porquê que eu me interessei aqui pela Epic Games? Como já disse várias vezes, sou assinista da Tencent. E a Tencent comprou em 2012 40% da Epic Games por 300 milhões. E isto avaliava a Epic Games na altura a cerca de 825 milhões. Portanto, os 45% a 300 milhões, faz com que o bolo inteiro vala 800 milhões. Em 2018, houve uma ronda de investimento. O Private Equity, KKPR, investiu 1.2 bis na Epic Games, a uma avaliação de 15 bis. Portanto, o valor da posição da Tencent, inferindo desta ronda de financiamento de 2018, passou de 300 milhões para 6 bis. Portanto, nada mal em 6 anos. Entretanto, passaram 3 anos, mas este será um valor ainda de referência. E mesmo assim, apesar de valer esta posição, valer cerca de 6 bis, ainda é uma fatia muito pequena do valor todo da empresa. Porque a Tencent vale cerca de 600 bis. Portanto, seria 1%. Não mexe à agulha. Mas, de qualquer forma, a história da Epic Games é tão interessante que eu deixei-me envolver e fui seguindo aqui o Rabbit Hole, apesar de não ser propriamente material para a empresa. Posso oferecer um ponto? Não mexe à agulha em termos de investimento, mas em termos operacionais, há muitas ligações com a parte do gaming da Tencent. Exatamente. Sem dúvida. E um dos pontos foi também a relação com o que eles tiveram com o Riot. Eles perceberam, por causa da Epic Games, que o jogo online, o jogo mobile ia ter grande adesão, e a Riot não queria investir no jogo online, e houve ali uma disputa que levou a Tencent a adquirir a Riot toda. Era aí que eu ia chegar. Quem era a Riot? Exato. A Riot é outra empresa de jogos, de desenvolvimento de jogos. Tinha a Epic, era a dona da Epic, é isso? Não, não, não. É completamente à parte. É a criadora do League of Legends. Exatamente. Há uma... Que é o jogo mais bem-sucedido, em termos monetários de sempre, da história de jogos. Há um documentário na Netflix sobre a Riot Games e sobre a League of Legends, a história do início e dos fundadores, que eles são dois, que é giríssimo de se ver, para quem estiver interessado. A League of Legends foi um dos jogos que fez surgir a indústria de esports, de jogos competitivos online, e de ser quase visto como um desporto, hoje em dia, os jogos online. É, e precisamente a League of Legends, no que toca ao mobile, a Riot não queria torná-la, se estivesse disponível nos telemóveis, porque achavam que não iam ter a mesma experiência que tinham nos desktops. Aí a Tencent disse, ok, pronto, não querem fazer, e republicou o jogo na China, com uma experiência muito semelhante, até o nome era muito semelhante em chinês, que levou aqui conflitos, mas eles achavam que, claramente, se não o fizessem, iriam perder a oportunidade. Influindo muito também, imagino, com a experiência que eles tiveram na Epic Games. Mas, portanto, voltando aqui para a Epic, um enredo do modelo no negócio, basicamente a Epic tem dois modelos de negócio interligados. Para além dos jogos, o mais relevante no caso da Epic é o Fortnite, tem também uma plataforma, chamada Unreal Engine, que é usada para desenvolver a grande maioria dos jogos, que exigem gráficos fixos, gráficos especiais. A outra seria Unity, que normalmente é mais simples de usar, mas também tem menos capacidades técnicas para fazer gráficos, com gráficos espectaculares. E aqui, por exemplo, estes dois modelos de negócio é um bocadinho como a Amazon ter também a AWS. Porque tem a parte de consumer front, a parte de servir os seus jogadores, e também a própria parte dos jogos é cliente da parte da plataforma e serve aqui um flywheel, como se costuma dizer agora, uma coisa que se alimenta a si própria, altamente eficiente e sabe o que construir. Dizer também que a Unreal Engine cobra 5% das vendas dos jogos, portanto, que usa uma plataforma, o que permite... Ah, é tipo uma store? Tipo uma app store como da Apple? Não é... Eles também têm, curiosamente, a Epic também tem uma Epic Store, uma Epic Game Store. Essa cobra 12% das vendas, mas a Unreal cobra 5%. E aqui há um paralelismo interessante em relação à Unity, que é mais um modelo de licença. Para usares o software, tens de pagar uma licença e fins. Enquanto na Epic não tens de pagar a licença, aliás, não pagas nada até fazeres mais do que 3 capas de receitas a cada 3 meses, portanto, para desenvolver developers pequenos, faz todo o sentido, em vez de pagares uma licença, e is por isto. Ok. Mas depois, lá está, estás a abdicar de 5% de todas as tuas receitas para sempre. É tipo um freemium, ou seja, atrai-te mais rapidamente, e depois ficas ali preso uma vez que já montaste o teu jogo todo, ficas ali preso e a pagar bem aos tipos. Ok. Yeah, exatamente. Não sei se é bem, o 5% não é muito alto. Principalmente porque não tens nenhum upfront cost. E aliás, uma prova que não é muito alta, que há mesmo, só mesmo os grandes developers, é que fazem in-house. todos os outros, ou usam a Unity, ou usam a Unreal. Por exemplo, acho que a Esports faz in-house. Mas, por exemplo, a Riot usa a Unreal. Apesar de ter 100% da Riot, mas não tem 100% da Epic. Se é só 40%, portanto, está aqui a abdicar de alguma parte das receitas. Ah, e uma coisa giro, é que depois na App Store da Epic, os 5%, são deduzíveis aos 12%. Ou seja, porque tem que ir, ainda, há um desconto, um desconto em cima, por teres tudo no mesmo fornecedor, digamos assim. Falando mais, é muito mais barato do que era, por exemplo, a Steam, que era a App, digamos, a competição para jogos, para comprar jogos pelo computador online, se chamava Steam, ou chama Steam, e eles tentam concorrer e fizeram um undercutting brutal às fiches da Steam. Portanto, já os 12% eram bastante baixos, com este 5% de desconto, então. E pronto, e a parte dos jogos também é bastante interessante, porque eles conseguiram desenvolver aquilo que se chama-se free-to-play, pay-to-earn, e muitos criaram uma economia dentro dos jogos, em que, por exemplo, no Fortnite, podes pagar por chamados skins, acessórios e afins, e tudo isto tem a perto de zero custo marginal, o que é espetacular de um ponto de vista de retorno sobre investimento. Depois, o que eu achei especialmente interessante foi, por exemplo, quando o Team, que é o CEO da Epic, vendeu os 40% à Tencent, por 300 milhões, foi a primeira vez que eles não tiveram restritos de capital. Portanto, nesta altura, começaram a apostar em vários jogos ao mesmo tempo, enquanto antes se escolhiam sempre muito bem, nesta altura começaram a apostar vários, um dos quais era o Fortnite, mas só, isto foi em 2012, não é, a compra da Tencent, só em 2016, é que finalmente o Fortnite começou a ter algum sucesso. Até então, parece que esta excesso de cash tinha descarrilado completamente a empresa porque não estavam a fazer as coisas ou os investimentos de uma forma mais racional possível. Achei isto curioso. Outra coisa bastante curiosa é a luta, obviamente, da Epic Games com a Apple e com o Google. Uma coisa que eu não tinha noção é que, por exemplo, a Google tem um sistema que aparenta ser mais aberto do que a da Apple. É um open source software, não precisas usar a Apple Store da Google, a Google Play para instalar uma aplicação, mas, aparentemente, quando tentas instalar um jogo fora da aplicação, aquilo dá-te uma série de avisos e parece que vais ter o telemóvel cheio de vírus e afins. Portanto, cria a sensação que estás a fazer alguma coisa de errado. Isso é a escola da Windows, não é? Se instalas com alguma coisa pirateada, a Windows vai-te alertar, olha lá, isto aqui vem de um fornecedor desconhecido e tal, atenção. Exatamente. E tu estavas a dizer, não estou lendo, que o Facebook começa a fazer isso, não é? Quando estavas a seguir um link para ver um vídeo que não estava no Facebook Watch, já te começavam ao Lactar se querias mesmo ir ver. E é muito curioso, há grande discussão sobre o que é se esses 30% que a Apple e o Google tiram, são justos ou não. E um dos argumentos aqui da Epic Games é que se permitissem ter uma Epic Store, as comissões iam ser muito mais baixas e a experiência do utilizador seria bastante semelhante, tirar um jogo a partir da Epic Games Store, ao via Apple, não deveria ser muito diferente e a comissão seria bastante inferior. Agora, claro que é muito difícil para a Apple aceitar estas não faz sentido nenhum, não é? Porque pega o mundo para o dedo do seu próprio ecossistema. Eu pergunto-me, e isto demonstra a minha ignorância tecnológica, qual é a diferença de ter uma Epic Store que tu tinhas provavelmente que fazer o download através da Apple Store ou tu ires pelo browser e descarregares o que quer que seja da Epic no site da Epic. qual seria a diferença fundamental entre teres uma Epic que é a Store ou se descarregares através do browser? É porque está mais à vista ou mais expandido? É sobretudo a conveniência, não é? É o não teres que pôr os teus dados, não teres que dar o teu correto de crédito a mais um website, é todo o processo que fica muito mais facilitado se tiver tudo a uma distância de um clique. E a experiência é optimizada quando fazes uma aplicação nativa para iOS aquilo está feito para aquilo enquanto num browser aquilo tem que servir para várias plataformas e portanto não é optimizado e portanto em termos de utilizador a experiência é sempre pior vais ter uma experiência que não está feita à medida para ti. E isso lembra-me uma das grandes vantagens da Unreal Engine é permitir quando fazes um jogo por exemplo para o telemóvel da Apple para o iOS ele consegues converter com relativamente facilidade também para Android e o mesmo é facilidade por exemplo fazer o jogo para o PC e depois queres fazer para um Mac aquilo permite que não tenhas de replicar o jogo inteiro para várias plataformas lá está o que é é tentar fazer a vida mais fácil em business to business para diretamente quem está a desenvolver os jogos a Epic não está em bolsa não infelizmente não seria muito chiro ver e é muito difícil ter acesso às contas também é 40% da Tencent e é 60% do fundador do time ele tem pouco mais de 50% porque vendeu como estava a dizer há pouco a KKR em 2018 não tinha vi um documentário da KKR do gajo que fundou a KKR e gostei mas depois adormeci a meio não sei dizer muitas coisas mas sei que na altura estava a gostar estava aqui a ver mas a Unity está em bolsa portanto se quisermos comprar temos a possibilidade de comprar a Unity aparentemente a maioria dos jogos no iPhone são feitos na plataforma da Unity na maior maioria são jogos mais simples de jogar e com gráficos menos exigentes agora jogos como Fortnite e League of Legends e afins esses já precisam de uma plataforma mais exigente e usam Unreal eu estou a falar sem grande experiência de causa eu não sou developer é tudo coisas que ouvi mas é assim que me parece ser eu nos meus tempos de arquiteto eu fazia muito 3D e renders imagens virtuais de arquitetura e havia muitos motores de render que é mais ou menos o que é o Unreal e a certa altura lembro-me de aparecer o Unreal começar a ser mais falado e o Unreal ser tido como o motor de vendas o motor de render e hoje em dia acho que é muito importante eu não tenho certeza disso por acaso é uma coisa que gostava de lhes ver todos os dias apareciam motores novos e dentro de um software de um programa podiam-se escolher vários motores de render e terem curiosidade simplesmente de saber se foi tudo consolidado ou se continua a haver vários motores de render e qual é a probabilidade de esses motores de render de crescerem também para os jogos e saírem do espaço de arquitetura para os jogos A parte da jogabilidade acho que é muito difícil uma coisa que não foi feita para jogos vir a competir com eles porque há aqui imensos conceitos de física e de sei lá coisas que exigem movimento e interações e etc que são hoje em dia super complexos de se fazer ao nível que estas empresas já fizeram mas eu lembro-me não sei se vocês alguma vez chegaram a jogar mas foi um dos primeiros jogos ou se não o primeiro jogo conhecido da Epic e da Unreal para mim pelo menos que é Unreal Tournament do nome vicié-me vicié-me naquilo era um jogo de tiros online vicié-me naquilo até desechegar e não chegaste a jogar o Doom e chegaste a jogar o Doom mas o Doom é antes é antes mas não é deles não é da Epic foi o time que desenvolveu não não o Doom é de um senhor que está na Facebook na verdade quer dizer devem ter sido vários mas um dos hoje em dia já foi comprado um dos desenvolvedores do Doom e da Wolfenstein 3D que esse sim é o primeiro jogo de Wolfenstein é muito bom é hoje em dia o homem que está à frente da Oculus Rift no Facebook é o gajo responsável pelo Oculus Rift mas agora não me lembro do nome dele eu sigo o gajo no Twitter e ele é amigo também do time do time e por acaso eles estão sempre a tocar tweets mas pronto e nunca cheguei a mexer na plataforma no Unreal Engine mas também já fizemos coisas em Unity tentei brincar com aquilo a ideia com que eu tenho é que a Unreal é a melhor do mercado mas é muito mais complexa e portanto é aquilo que estavas a dizer para fazer jogos mobile a maior parte dos jogos é muito mais simples fazeres em Unity e aquilo se chega perfeitamente para fazeres os jogos mais complicados de todos para assim dizer a Unreal tem muito mais potencialidades se bem que tem jogos complexos feitos em Unity tu vens o Assassin's Creed acho que não quero estar aqui em dizer erro para a Playstation e para o computador é feito em Unity e é um jogo altamente complexo mas mas pronto a ideia com que eu fiquei é que a Unreal é tem o potencial da Unreal é superior o Gonçalo no Whatsapp disse-nos e até partilhou um vídeo de um anúncio das motos Indian por Reiro que até posso se não me esquecer posso falar aqui na descrição para vermos o que é que este motor pode fazer na parte de publicidade e gravações de vídeo e etc e tu Gonçalo disseste-nos que o Mandalorian da Disney já utilizava o Unreal eu pergunto-me as Pixar's e as DreamWorks da vida são tenho eu a minha percepção é que são os tipos mais avançados nisto tudo eles precisam de fazer cabelo para o monstro do Monsters Inc desenvolveram cabelo a história da parte da física que o Diogo estava aqui a falar como é que o cabelo se movimenta quando está molhado como é que se movimenta quando está vente etc eu quero acreditar que estes tipos têm o melhor software desenvolvido por eles custom made por eles como é que isso se cruza com estes motores com estes dois motores não exatamente esse esse spin-off do Star Wars que estavas a falar pertence à Disney tem também a Pixar aqui a grande questão é que aparentemente o Unreal Engine era melhor do que qualquer ferramenta que eles tinham na Pixar para fazer o cruzamento entre ter pessoas reais com todo um universo à volta deles todo o ambiente fictício e a Mota explica isso muito bem tu vês o anúncio da Mota e não te parece que há um pano a parte de trás é falsa porque eles conseguem mexer na luz os ângulos há câmaras em cima que monitorizam a incidência de várias luzes e enfim aquilo é espetacular de ver e parece que a Unreal Engine conseguiu resolver uma série de problemas que dizem apesar de ter a Pixar que provavelmente ainda é o melhor sistema ao Pixar exatamente a Pixar que provavelmente ainda é o melhor sistema para fazer desenhos animados talvez não seja tão bom para cruzar os desenhos animados com os humanos podes dizer desenhos animados se não é malta da animação dá-te na cabeça eu estava aqui a ver e a Pixar e a Unreal têm feito parcerias desde 2017 para haver integração entre uma plataforma e outra e por exemplo tu podes desenvolver um ambiente de animação na Pixar e importar isso diretamente para dentro da Unreal Engine neste momento incrível há assim umas integrações e eles estão a trabalhar em conjunto já há uns anos sempre a aprender e quem é que criou a Pixar quem foi ou quem é que lá meteu dinheiro na verdade Steve Jobs que se tornou o maior acionista da Disney e depois a mulher a viúva exatamente porque foi comprado vendeu a Pixar à Disney e ficou o maior acionista da Disney as voltas que a vida dá e vendeu em ações para não pagar impostos realmente boa bem visto sim foi o que fez o Lucas também do Lucas Films vendeu a Star Wars e a Marvel acho que também vendeu em ações vendeu e ficou com os direitos à mesma ele ficou com o Royalty tudo o que fosse vendido Lucas e esse é que fez um bom negócio acho que foi um bom negócio para ambas as partes vamos lá ver se a Disney não estraga eu gostei do Mandalorian apesar de depois a certa altura ser muito repetitivo o gajo tipo nunca sofre nada está sempre bem não sei se vocês chegam não veem sério não mas existia o receio especialmente a ter alguns amigos que são fãs muito fãs de Star Wars e vi a receita da Disney vir carregar com spin-offs e coisas de menor qualidade parece que isso não aconteceu vamos ver o que é que o futuro faz mas voltando aqui ao modelo do negócio é espetacular não é esta é quase faz lembrar um bocadinho como o Moniz falava dos spawners tu tens um bom jogo criaste o Fortnite e afins e tens uma plataforma ótima para esse jogo e decides exportar essa plataforma para os teus concorrentes para outros developers e não só satisfeito com ser das melhores plataformas de jogos depois tentas tornar essa plataforma também para outras coisas transversais como a animação para não dizer desenhos animados e é espetacular ver esta esta capacidade a capacidade da Epic em fazer isso é inacreditável vocês são de onde? são aqui europeus não é? no país não, eles são norte-americanos americano? porquê que eu tenho ideia que eles são do leste da Europa? talvez estejas a pensar na qual que foi a outra que não, há uma empresa da Polónia que fez o Cyberpunk e se essa é essa CD Red Project não sei como é conhecida ok fez o Witcher e a mas essa é só desenvolvedora de jogos não, está a ver não, o time é um gajo que vive na acho que é North Carolina vive no meio não é no meio de Nures mas é é numa zona que não é não é não é de Nures não há nenhum americano verde exato não é em nenhuma cidade grande é um gajo que vive uma vida super pacata não tem grandes posses materiais apesar de ser bilionário também aí o foco da vida olhas para o gajo é um nerdzinho é daqueles mesmo que tu estás em uma esfera que estás a fazer jogos e depois é vive para aquilo e e é um dos gajos que que mais domina a indústria dos jogos aí na atualidade e a vida dele é isto acorda e deita-se a pensar como é que vai melhorar isto tudo e no conceito de metaverso que é o que está a tentar criar e é isto o metaverso estava aqui a pensar se eu estava a tirar notas o metaverso está aí é a palavra da moda vai haver uma bolha do metaverso ou seja o que eu vos digo é possível é possível mas estas empresas são as que estão mais próximas disto a Fortnite todo o ecossistema não é só a Fortnite mas a Fortnite uma pessoa hoje em dia pode ir assistir a concertos virtuais na Fortnite aliás há concertos virtuais a terem milhões de utilizadores a assistir em tempo real se juntares a isto os óculos Rift qualquer dia para estares em realidade virtual e o left out e os 5% das vendas que eles ganham é vendas de tudo não é só venda de subscrição do jogo onde se também recebem 5% dos items que são vendidos nos jogos ou outras coisas que sejam criadas na plataforma Mataverse ou assim eles vão lá buscar os seus 5% é um ótimo imposto para se ter é espetacular é espetacular já viste não ganham não gastam mais tipo fazem sei lá uma armadura e tu compras a armadura eu comprar a armadura e o Diogo comprar a armadura não lhes dê mais trabalho o custo marginal é muito muito baixo portanto tendo para zero principalmente com o número de utilizadores que eles têm eles estão a dizer sabes que esse esse conceito eu também acabei por assistir ao Adquired também esse conceito acho que foi mesmo desculpa dizer acabei por não referir que foi o podcast que me inspirei mas é o Acquired e é um podcast que eu descobri há pouco tempo porque o Patrick Oshonery foi um entrevistado deles e depois fui ver coisas que eles têm eles têm e o trabalho é muito bom o trabalho que eles fazem para explicar o percurso das empresas mas cada episódio tem duas horas ou três horas às vezes é um nível de detalhe inacreditável mas para um um negrezinho como eu gosto gosto muito disso e apesar desta empresa só ser um por cento o valor aparente de uma empresa que eu estou a investir este conceito das skins e do e do ser é free to play mas ao mesmo tempo tens que pagar mas ao mesmo tempo o que tu pagas não te condiciona o estilo de jogo foi um conceito que acho que até foi não vou dizer que foi criado por ele não é mas o tipo de jogos que ele desenvolveu com estes conceitos surgiu numa altura em que o freemium estava a ter muito má imagem porque era a maior parte dos jogos freemium mas as pessoas não pagavam para jogar mas depois tu tinhas que pagar para ganhar ou para chegar longe eram jogos competitivos e quem pagasse tinha vantagem sobre os outros jogadores e isso tornava os jogos altamente desfuncionais e não eram divertidos porque tu ao pagas ou isto não é giro para ti é uma seca e ele e outras pessoas começaram a desenvolver jogos freemium em que tu pagas por coisas mas que isso não tem influência no jogo ou seja e lá está o conceito das skins é um bocado essa ideia que é é como se eu estivesse a comprar a roupa da Gucci ou etc mas depois para jogar todos os jogadores estão ao mesmo nível de qualquer das maneiras independentemente do dinheiro que tu gastos e isso manteve a dinâmica do jogo faz com que os jogos fiquem giros e sobrevivam mas ainda antes deles creio eu Tencent com aquele programa o QQ é o chat online para desktop eles em 2000 2001 começaram a fazer dinheiro à série seis meses depois do NASPERS ter comprado a tal posição do 30% quando permitiram aos utilizadores comprar endereços para os seus emojis não para os seus emojis não para o seu user não é para o seu profile e isso esses esses digital não sei endereços não é adereços eram NFTs adereços adereços sim adereços dava para pôr o teu bonequinho mais bonito ou teres um bonequinho especial e isso é que começou a dar dinheiro à série a Tencent porque antes eles não recebiam nada era tipo um whatsapp o utilizador não pagava nada não havia publicidade e afins portanto não tinha receitas e com isso passou a fazer muito dinheiro no primeiro ano em receitas igualaram o que a Napser tinha pago pela posição de 30% foi incrível foi a Napser se comprou a um tipo chinês que é bastante conhecido e a um venture capital na China e esses tipos fizeram 10x foi um 10 bagger para eles e a Napser num ano reavaliou a posição também 10 vezes acima por causa de que finalmente a Tencent começou a fazer vendas à série e por perceber o poder destes bens digitais é que levou a Tencent a sair do QQ do online chat e ir para os jogos que é que é muito curioso por ter percebido aqui o poder de todos do freemium Malta vou aqui acima para é um tema que eu gostava primeiro eu gostava de ter ouvido o podcast se não consegui não tenho oportunidade de ouvir e é um tema que acho que tem panos para mangas porque envolve aqui a Tencent que deve ser a empresa do que mais falamos aqui no podcast e envolve NFTs envolve provavelmente vai envolver blockchain envolve a Apple e envolve provavelmente Facebook envolve uma quantidade de coisas está no olho do furacão tudo isto todos estes temas e eu tenho pena não ter estudado um bocadinho mais é épico mas acho que isto com tempo no futuro vamos falar sobre estes temas que eu acabei de enunciar muito mais sem dúvida e lá está não consigo ter assim tanto para dizer sobre ele por falta de conhecimento mas devemos lá chegar eu também confesso não tenho o maior conhecimento do mundo é tudo derivado do interesse económico na Tencent e depois i ver as peculiaridades da evolução da história e aí peguei neste investimento em particular porque havia um podcast dedicado duas horas a ele mas não fazia ideia que que é épico era épica e é mesmo uma empresa espetacular tu referiste que a épica em si não move a agulha na Tencent mas é engraçado ver que todos estes investimentos isoladamente eles podes dizer que ele tem um trato de valor a Epic Games tem um trato de valor a Universal Music Group também mas se tu vires e olhares para o portfólio quer quer da empresa onde eles investem quer das empresas que eles detêm todas elas é como se fossem uma peça de um puzzle e se tu encaixasses aquilo tudo há uma interajuda entre elas todas de maneira a fortalecer o ecossistema é Epic Games é uma empresa obviamente por si só mas é uma empresa que é um ecossistema de jogos e ainda hoje estamos a falar do jogo da Pokémon Unite que foi um jogo que saiu desenvolvido pelos estúdios Mobile da Tencent que é a TMI Studios e publicado pela Unity pela Nintendo e o jogo lá está é um estúdio que pertence à Tencent que é o estúdio que faz grande parte das conversões para Mobile são especialistas em Mobile mas eles estão a usar o Unreal Engine da Epic para desenvolver os jogos e para publicar e portanto há aqui há aqui uma interligação das peças todas se nós olharmos para estes investimentos todos que ela foi fazendo para a Riot para a Epic para a Supercell também que é uma grande empresa de jogos Mobile e todas elas ajudam-se mutuamente e é como o caso da Universal Music da Spotify da Tencent Music e todas elas têm ali um papel importante a fazer e pouco a pouco há um ecossistema a ser criado Estava em minuto vocês falaram da Universal no outro dia e disseram que até podia estar barata algum de vocês quer sem entrar no meu detalhe querem comentar isso que eu tenho interesse em ir dar uma olhada eu pego eu pego não falámos da Universal em contexto da Tencent Music que é uma empresa cortada em bolsa e neste momento o valor de mercado da empresa da Tencent Music é cerca de 7 bis 7 bis e meio eu acho que quero um bocadinho mais é 7 euros o Gonçalo ali na sua plataforma de trading com 4 monitores quantos monitores tens Gonçalo? só tenho 2 também um pouco de 8 é só um pequeno vejo não exatamente a Tencent Music está cortada em bolsa como um ADR vale cerca de 12 e 10 e meio dólares e depois tem participações na Spotify e na Universal Music a da Universal Music vale cerca de tínhamos visto 8 bis e juntamente com a Spotify quase que chega ao market cap senão é que passa um pouco e em cima disso depois é uma empresa de streaming de música dominante na China tem cerca de 800 milhões de utilizadores portanto é destacadíssimo tem um concorrente que tem para aí 400 milhões que é a NetEase também faz jogos também é concorrente na parte dos jogos isto para dizer que a Dawin a ByteDance TikTok como quiserem chamar também vai entrar há rumores que está a lançar uma aplicação também de streaming de música até ao final do ano é possível que haja outro concorrente exatamente e curiosamente a Alibaba saiu porque não conseguiu ter escala suficiente e saiu há cerca de 6 meses um ano largou a mesma parte do streaming e é é muito curioso que impolicitamente o mercado está a dizer que as participadas não estão bem avaliadas que estão baseado de caras ou que o negócio na China não tem grande valor há uma diferença muito importante em relação a comparar a Tencent Music com a Spotify por exemplo a principal é que a Tencent Music é rentável em gap counting é rentável no ponto de vista tradicional é bastante rentável principalmente porque lá está faz muito uso dos das das desculpa desculpa não porque a principal razão pela qual a Tencent Music é rentável é que não é só receitas da subscrição do streaming eles recebem também muito digital revenues ou seja por exemplo tem uma parte que permitem aos artistas dar um um concerto ao vivo e quem está a assistir depois pode dar gifts via aplicação e eles tiram uma take é aquilo que nós esperamos que nos aconteça a nós aqui não é sim e depois o Google vai tirar aqui uma take eles também têm uma aplicação para karaoke digital porque os chineses são completamente viciados em karaoke é incorporada nas aplicações deles eles também devem pagar uma subscrição para poder ter acesso a isso mas é curioso e depois formos ver a divisão das receitas cerca de dois terços tem a ver mais com estas plataformas sociais de música lá está os karaoke o facto de ver artistas ao vivo e pagar para ver os artistas ao vivo e também para dar as gorjetas digamos assim como se estivesse na rua e passasse que está estudado da uma performance e depois a parte lá está a parte que é mesmo muito parecida com a Spotify só cerca de 10% dos utilizadores é que são utilizadores pagadores enquanto na Spotify são cerca de 50% esse 10% se calhar são o triplo dos utilizadores pagadores que a Spotify tem eu não sei estou a fazer 50% agora obviamente que o crescimento da Spotify à partida haverá maior crescimento do que a Tencent aliás uma das coisas um dos pontos negativos é que a Tencent Music perdeu utilizadores ano passado mas é muito difícil ganhar utilizadores quando tens 800 milhões de pessoas num país quanto é que tem em China? 1.2 1.3 sim mas se calhar 200 milhões se calhar tem menos de 14 anos portanto tem o addressable market todo já crescer a partir de 800 milhões é praticamente impossível na China e uma coisa que tu não disseste ainda por cima é que são net cash ah sim exatamente portanto quando estamos aqui a ver a comparar os ativos financeiros com o market cap é mesmo uma comparação justa porque a empresa como está hoje não tem dívida agora há muitas razões pela qual está para ir a 60% abaixo dos máximos e para ir a 40% abaixo do preço do IPO e tem a ver sobretudo com lá está a regulação na China que por exemplo a Tencent Music tinha os direitos exclusivos da Universal tinha os direitos exclusivos da Sony e da Warner portanto basicamente tinha os direitos exclusivos 60% da música do mundo e isto acabou porque o rolador chinês diz que eles não tinham tinham de renunciar estes acordos aí deu um mês para renunciar aos acordos e não sabemos bem qual vai o seu preço a pagar uma coisa é segura não vai pagar o mesmo é porque uma coisa é os direitos exclusivos outra coisa é não ter exclusividade por outro lado se não tens exclusividade é muito mais fácil que lá está a TikTok compita ao mesmo Alibaba pode decidir antes não fazia sentido competir porque quando tínhamos este conteúdo agora pode fazer sentido portanto não sabemos muito bem do futuro eu estava a pensar de onde é que isto tinha vindo isto tinha vindo porque ah o que é conversa sim 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 tu querias saber mais sobre a Universal Exatamente Exatamente Eu não tenho eu não tenho grande Desculpa eu também não tenho grande visão sobre a Universal estávamos a falar dela via Tencent que tem uma participação de 30% 20% 20% Lá está também neste momento são países 6 bis não é não é mais é mais mas são 8 ou 9 bis 8 pronto também não move a agulha mas se for chamada se for chamando sim sim e isto são tudo posições fora fora China porque é giro ver que o portfólio eu acho que quase metade do market cap hoje em dia da Tencent poderia ser alocado só ao portfólio fora da China só na Tesla eles têm quase 100 bis de market cap é 80 bis de market cap no seu investimento da Tesla é assim uma brutalidade sim são consegues chegar relativamente facilmente a encontrar dos ativos que valham cerca de 250 bis 250 bis é quase 50% do market cap da Tencent que por si só tem muito pouco dívida é ligeiramente net debit aí depende de quarter para quarter está ali sempre a roçar o net cash portanto também é justo comparar aqui fazer uma analogia de valor de participação versus market cap é curioso portanto aquela parte das se as bis não valerem nada a Tencent vale zero não é bem assim pelo menos metade do valor está fora da China isso por acaso é uma coisa interessante que eu fui ver eu não sou jurista e se calhar até gostava que houvesse algum jurista depois para comentar isto mas os investimentos todos são feitos através da empresa que está nas ilhas de Camão e não na empresa operacional dentro da China portanto lá está se a V for à vida não é? esses investimentos não se perdem porque estão efetivamente na empresa não se perdem para os investidores fora da China não é? Exatamente eventualmente perder-se iam pela Tencent mas eu não acredito que isso acontecesse sim na remota hipótese mas na remota hipótese eu acho que a Tencent ia passá-los todos para dentro da China digo eu também sei saber muito da legislação antes de largar a via os direitos que a via tem acho que não seria muito estranho e facilmente reversível se eles tivessem fazessem isso facilmente reversível também não sou jurista obviamente mas à luz do direito internacional tu passares o direito de propriedade de uma estrutura das ilhas de Cayman para uma estrutura da China porque vai ser nacionalizada ou vai acabar é facilmente revertida porque os ativos estão por todos fora da China e quem tem o poder de chamar esses ativos não são os chineses não é? mas uma coisa muito curiosa e ao contrário da Alibaba a Tencent foi criada nas ilhas de Cayman logo à partida logo desde o início desde a origem nunca foi uma empresa chinesa por si ou pelo menos assediada na China depois tiveram claro criar uma empresa comercial da China para ter os ativos tecnológicos chineses e fazer a tal de mas logo desde os anos a Tencent foi criada em 98 99 pronto logo aí já havia a empresa nas ilhas de Cayman portanto eu creio que foi por isso também que nunca houve aquele problema que houve por exemplo com com a Ant não é? da 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 Alibaba da por exemplo a a a Yahoo não conseguiu ter a participação na Ant e aliás para a Yahoo conseguir investir na Tencent foi aí que desculpa na Alibaba foi aí que teve-se finalmente se criada a holding nas ilhas de Cayman foi com esse propósito enquanto na Tencent foi de Balgrés no início vamos voltar aos nossos temas vamos lá vamos Diogo vais tu agora posso ir posso ir o meu tema também é curtinho o meu tema também é curtinho basicamente até porque isto é muito técnico e para estar aqui para o podcast não vale a pena estar com muitos gráficos e números basicamente uma das das piadas que se faz muito no Twitter é a história do Baida Deep sempre que agora há alguma queda como a que houve ontem ou antes de ontem 3 ou 4% já nem sei que entra logo tudo em pânico no Twitter não é? e é logo aquela piada do Baida Deep e está tudo à espera para é especialmente de lavar essa tua já não sei é uma maneira de estar nos mercados boa porque aqui o 3% tranquilo é ruído é uma boa postura é uma boa postura e pronto e basicamente o Nick que é o autor deste blog o Of Toralsandata que já agora vai lançar um livro que eu gostaria muito de encomendar que se chama não sei se é Just Keep Buying que era o slogan do Jack Bogle o inventor dos fundos indexados eu acho que se chama Just Keep Buying e deve ser claramente em homenagem a ele agora pronto não sei se tem quase certeza e basicamente ele escreveu este artigo onde diz porque é que Baida Deep é uma estratégia horrível e ele basicamente com eu ia dizer só para traduzir para português Baida Deep só para enquadrares um pouquinho sei lá como é que isso traduz é é compra compra quando vem abaixo sim exato compra o buraco quando faz assim os selavancos comprar os fundos comprar os fundos não é? exatamente ele basicamente compara duas estratégias uma delas é durante 30 anos ou 40 ou 20 ou o que tu quiseres todos os meses estar a desculpa só para confirmar o que eu estava a dizer o livro chama-se Just Keep Buying e como estava exatamente é Proven Ways to Save Money and Build Wealth e é uma frase eu acho que há um livro do Jack Bogle com esse título já e era uma frase que ele costumava dizer muito que é o ideal é aliás Jack Bogle tinha a expressão do ideal é quer faça chuva quer faça sol todos os meses vai comprando um bocadinho durante a tua vida toda nunca olhes para aquilo não precisas de olhar e ao fim de 40 anos quando fores ver quanto é que tens poupado tem só a certeza ter contigo o teu cardiologista quer para não teres um ataque cardíaco ali e veres os valores que tens lá e pronto e basicamente este tipo compara estas duas estratégias todos os meses por 100 dólares num fundo indexado qualquer não é-se para 500 e ou então esperar que haja um dip uma queda e agora ele faz isto ele é uma pessoa muito estatística ele faz isto com vários dados diferentes se compras sempre que haja uma queda de 5% ou 10% ou 10% ou 20% ou vice-versa e sempre que há queda de 10% tu compras e vais comprando até voltar ao valor que estava antes máximo no momento em que atinge esse máximo tu não compras mais nada vais acumulando e só voltas a comprar outra vez quando voltar a ter uma queda outra vez de 10% pronto e ele compara isto ao longo de vários períodos ele vê no período entre 60 sempre períodos grandes de 20 anos entre 63 a 83 entre 70 a 90 e em vários períodos o buy the dip ganha por margens muito pequeninas ou seja os gráficos dos retornos são muito parecidos mas o buy the dip tem ligeira vantagem e tem uns retornos ligeiramente maiores há outro período há outros períodos como é o caso de 80 a 2000 em que o estar sempre a pôr no mercado todos os meses sem pensares com mais nada ganha mas brutalmente numa larga escala uma larga vantagem ok e portanto ele depois faz isto lá está vai mexendo com as estatísticas vai mexendo com os valores a ver o que é que acontecia se metesses mais se tivesse à espera de quedas maiores mais pequenas como é que com outras combinações diferentes e a conclusão final em que ele chega é que não compensa usar o buy the dip não faz sentido absolutamente nenhum porque nos períodos em que isso te traz retornos superiores os retornos são só ligeiramente superiores ok e portanto a diferença não é assim tanta para decidires para decidires tomar essa estratégia mas nos períodos onde isso falha não é isso não é tão compensatório os teus retornos são consideravelmente mais baixos ok e portanto o trade-off é completamente surreal ou estás a fazer um bocadinho mais ou então estás a perder imenso nas duas décadas entre 80 a 2000 o buy the dip tinha sido horroroso principalmente se tivesses por exemplo aceito só com quedas superiores a 20% porque praticamente não houve quedas superiores a 20% tu tinhas estado ali se calhar décadas ou pelo menos muitos anos onde não podias ter feito nada e os mercados continuavam a subir a subir a subir a subir e tu não havia dip nenhum para tu comprar e portanto aqui a conclusão a moral desta história é se queres adotar uma estratégia não compensa usar a estratégia do buy the dip a história que toda a gente anda aí a brincar e o que tu deves fazer é ir comprando independentemente se está a subir ou se está a descer é muito mais vantajoso fazeres isso do que do que estás à espera apesar de parecer inteligente ao início do é pá se está em máximos eu vou esperar quando vier cá abaixo é que compre parece à primeira vista mas depois se formos a ver não é uma estratégia que faça muito sentido e pronto e o meu time era só isto o Nick é acho que o tipo de indexar-se não estou em erro e por acaso agora esteve a falar por e-mail não com o subscritor do All in Stocks mas com o subscritor da newsletter a quem eu mando e-mails gratuitos frequentemente e ele gosta de indexar e começámos ali a discutir ou a conversar sobre alguns conceitos e a verdade é que isso faz sentido por exemplo o Nick era o mesmo tipo que tu falaste quando num destes episódios sobre o base rate e ele não anda de mota porque vê que claramente muita gente que anda de mota tem muitos acidentes é óbvio ou tem muitos acidentes os acidentes são mais graves já não sei do que os de carro e se um gajo for a ver tudo isso tudo isso faz sentido e é racional mas por outro lado é altamente andar de mota ou de bicicleta ou e não estou a dizer aqui porque prefiro buy the deep e do que ir comprando o que eu quero dizer é que este gajo é bastante racional e a vida não é só isso pronto faz um momento claro que não é claro que não é mas ele se calhar ele tem uma vida muito forte aliás ele acabou de publicar um livro o que isso quer dizer claramente que a vida ele não é só isso é uma decisão dele indexar e poder fazer outras coisas da vida obviamente e cada um e lá está esta era essa o ponto é mesmo esse é que cada um faz aquilo que entendo acha que se formos levar tudo ao extremo da racionalidade tornando-nos máquinas ocorremos esse risco digo eu não sei é um pensamento sim o Morgan Housel fala bastante sobre isso a estratégia mais eficiente pode não ser a estratégia que seja melhor para ti o mais importante para cada ser individual é encontrar algo que te sinta bastante confortável por exemplo para mim ter algum dinheiro de parte dá-me o conforto emocional de cada vez que há uma queda nos mercados ver aquilo não como um ponto negativo mas como um ponto positivo olha lá está uma oportunidade para comprar ainda que possa não comprar mas lá só ter algum dinheirinho de parte dá esse conforto emocional e pode não ser a melhor estratégia pode não ser a melhor estratégia mas isto este conforto emocional tem valor para mim não é um valor monetário mas é é um valor que racionalmente faz sentido de considerar depende sempre dos objetivos não, não, não depende sempre dos objetivos de cada um lá está não é só os objetivos é os objetivos e aquilo a tua personalidade o que te dá gozo aquilo que consegues dormir bem etc, etc é isso mesmo mas isso depende dos objetivos e depende de conhecer obviamente é um bocado do género toda a gente quer os melhores retornos possíveis mas eu tenho que me conhecer e tenho que saber se eu não sou capaz de aguentar aquilo então os melhores retornos possíveis para mim não é não é fazer as coisas eu concordo sim, sim, sim mas é isso mesmo este argumento o problema é se descobres desculpa deixa-me só acabar isto o problema é se descobres a meio se descobres a meio afinal eu não aguento isto afinal tem que me dar esse é que é o pior a meio para os dois lados quando há as quedas e quando sobe muito imagina que subiu até aos anos 2000 e aí no ano 2000 é que ficas com fear of missing out ok já não aguento ter este dinheiro de cash vou pôr tudo tens de estar em algo que sinta desconfortável quer exista um mercado exuberante quer um mercado em que há um crash a sério e as coisas demoram sempre muito mais tempo do que uma pessoa está à espera o Peter Lynch tinha uma frase também não é dele que ele roubou alguém que é it's always darkest it's always darkest before pitch black não é? e é um bocado epá estas coisas muitas vezes demoram muito mais tempo quer para um lado ou quer para o outro e é preciso uma pessoa aguentar e aguentar é preciso mesmo estou é fácil aguentar esta história da queda que houve do Covid e isto voltando ao mesmo epá aquilo foi foi muito intenso mas foram dois ou três meses eu acho que é muito mais fácil aguentar isso do que estar um ano dois anos três anos e não é? e sempre levar a pancada e mesmo três anos não é nada sim sim não é muito tempo ixi não digas isso mas é verdade quer para um lado quer para o outro lá está tu vês várias pessoas e o próprio Warren em 88 ele dá uma entrevista em 88 ou em 86 já não sei mas já em 87 ou em 86 as pessoas diziam que os mercados estavam e estavam estavam altamente caríssimos não é? e continuaram três anos depois a subir mais de 20% ao ano portanto mesmo tanto caro as coisas continuam não é por isso não vai continuar a ficar mais caro e não é e por muito mais anos e vice-versa e ainda agora o Rob também o Rob Barron acho que é assim o nome dele que tem sido muito falado porque é um dos grandes investidores da Tesla e aquilo já lhe deu acho que mais de 100 vezes o retorno mas ele ainda na altura estava a dizer é pá eu tive na Tesla o meu investimento e durante seis anos eu não tive retorno absolutamente nenhum portanto tive seis anos em que aquilo não fez nada e às vezes é preciso aguentar seis anos faz um investimento e ele está seis anos sem fazer absolutamente nada portanto ou tanto contra ti a posição seis anos não é fácil eu já tive pai dois anos mas tranquilamente lá está porque tinha a convicção a convicção podia estar errada obviamente mas eu tinha a convicção portanto foi-me fácil de o conseguir fazer seis anos já é um bocadinho mais já é puxado se tu te conseguis abstrair se tu vires que a empresa está efetivamente a crescer e a dar lucros e a melhorar ano após ano a questão é essa ajuda ajuda mas a questão é tu veres isso acontecer e depois durante seis anos não se passa nada e tu fica esta questão mas está tudo maluco ou sou eu que estou maluco isto vai acumulando e depois o que aconteceu no caso da Tesla apesar de eu achar que aquilo está muito mais caro mas logo a seguir a Tesla cresceu mil por cento teve seis anos sem fazer nada e depois cresce mil por cento e isto pode perfeitamente acontecer uma ação não tem que subir vinte por cento todos os anos ela pode estar seis anos sem fazer nada e depois quadriplicar e é aliás uma discussão dessas curiosamente da Tesla no Twitter agora há pouco tempo exatamente assim se tu consegues aguentar ou qual era melhor já não lembro qual era como é que começou o início da discussão mas a coisa foi por aí mas era isso ah já sei era uma análise técnica de se não importa qual era agora porque não vou saber explicar mas depois estava a ver o gráfico da Tesla e realmente é brutal as pessoas conseguiram aguentar aquilo antes de explodir e depois quando explode explodiu à série não sei quanto é porque quanto é que ele multiplicou 15 vezes não 15 vezes 15 vezes desde 2019 ok é brutal é brutal é brutal e eu conheço pessoas é como aquele gajo no Twitter que é o Jason Bolt que ele é investidor da Tesla desde 2012 e apesar de eu achar que aquilo não está eu não consigo perceber aquele valor eu tenho que admirar estas pessoas é uma pessoa que e hoje em dia se reformou ele até é muito presente no Twitter por causa disso que desde 2012 se manteve investindo a Tesla e desde essa altura disse e acho que era mais de 50% do portfólio isto é um investimento certo isto não sei o quê e ele é que estava certo não era eu agora se fazia sentido se não fazia isso aí já são outros 500 mas a verdade é que ele durante 9 anos não é aguentou uma posição e efetivamente hoje em dia reformou-se é milenário reformou-se à pala dessa posição sim sim ele é muito público com isto ele até mete lá os valores e depois porque era engraçado porque hoje em dia acho que aquilo é não é 100% do portfólio mas é como se fosse 100% do portfólio e ele sempre que há uma queda grande aquela conta dele tem para aí acho que é 19 milhões de dólares ou é 9 milhões de dólares já não sei sempre que há uma queda grande da Tesla e a Tesla até costuma ser um bocadinho volátil às vezes a Tesla cai 7% ou 10% num dia e ele vai lá pôr um print shot costuma dizer porn lost o dia esse print shot é tipo menos 1 milhão de dólares e ele mete aquilo e firme ir-te e diz assim isto não me afeta nada eu já aguentei muitas destas já tive que aguentar 9 anos disto e pronto e ele reformou-se agora há pouco tempo boa clap clap aplausos para esse senhor não posso dizer que não fico com inveja eu não sei se era capaz de estar 6 anos e não ver nada a acontecer também depende da concentração do portfólio também importante se é só mas poste-se de outra forma eras capaz de estar 6 anos investido numa empresa privada aí também não vais ter não vais ver o preço a mexer percebes se olhares se tiveres investido numa empresa privada vais ter acesso às contas nem que seja anualmente o relatório de contas não vais ter a informação do preço mas provavelmente estarás desconfortável sim 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 é bem eu estou a dizer isto também nunca me aconteceu mas mas é algo que eu meto em questão é muito mais difícil vermos o preço muito mais sem dúvida e não devia ser também porque a facilidade de teres a liquidez devia ter um valor acrescido e na verdade pode e às vezes funciona contra ti é curioso às vezes funciona sempre sim funciona sempre não é sempre porque senão também não podias comprar pechinhas não é? mas a maior parte das vezes e a maior parte das pessoas ver o preço não é saudável digo eu até se chama dizer que as casas porque é que as casas são melhor ao investimento porque não serve o preço porque não serve o preço e porque as pessoas também não conseguem vender isso assim de um dia para o outro as pessoas não podem clicar num botão e vender a casa no dia em que isso acontecer já consegue nos Estados Unidos chama-se e os gais compram a Zillow tem os preçozinhos das casas é tipo um Google Maps e por cima aparece o preçozinho da casa da tua casa pode estar a subir e a descer é tudo por algoritmos pelo que venderam os vizinhos as transações recentes etc etc também da casa e tudo já podes ver o preço de casas a subir e a descer instantaneamente é agora é agora que vai deixar de ser um bom investimento para muita gente mas ainda tens as custos de uma ação bastante altos pois exato também é verdade também é verdade eu tenho uma política muito grande com isso agora porque hoje em dia o facto de não se pagar taxas outra das coisas que supostamente deveria ser benéfica para os investidores eu acho que na prática é prejudicial para a maior parte dos investidores é a incentiva a overthreading eu acho que se tu pagasses taxas altas as pessoas pensavam duas vezes antes de fazer as neiras outra das coisas que o Charlie propõe é se tu comparares e venderes num espaço de seis meses as mais-valias são taxadas a 99% o Charlie tem uma maneira de acabar com o day trading acabar com o trading a partir daqui só há investimentos e é verdade e tudo o que tu facilites tu tens uma indústria inteira cada vez mais a tentar facilitar a transação por um lado é bom mas por outro lado ela também está não só está a tentar facilitar a transação como quer incentivar a transação mas nos Estados Unidos já é essa a diferença não é tão grande como o Charlie gostaria nos 99% mas há uma diferença entre a taxa se venderes em menos de um ano de holding period ou venderes de passado um ano essa taxa já é diferente nós estivemos cá em Portugal nós estivemos de zero para acima do ano não pagavas mesmo nada e antes do ano pagavas para aí 10% 20% não me lembro isso foi antes de 2011 e parece que agora estão exato que até querem engloar agora é que vai ser bonito aí é mais progressivo assustou um bocadinho essa notícia essa possibilidade de notícia que é obrigação de engloamento dos rendimentos de capitais não é isso? é a possibilidade de se vir a ser passado em Portugal falta-se falar várias vezes eu não percebo a conclusão deles e o que se fala é os de capitais não é estão a ponderar mas os perdiais não faz sentido nenhum e nem sequer estão a ponderar e depois a lógica dos perdiais mas então assim os donos das casas vão aumentar as rendas para compensar mas isto o que vai gerar se isso acontecer é num país que já é a maior parte das pessoas já só investem em imobiliário vai incentivar ainda mais a que se investe em imobiliário e ainda menos em casos de investimentos em inovação e em novas empresas em startups etc mas pronto tu se tiveres mais do que 5% da empresa salvo erro tens um rendimento não pagas essas mais valias é 10 é 10 mas eu não sei como é que isso funciona eu acho não és tu isto tem que ser uma empresa tens de ter numa holding eu acho que é 10 eu acho que é 10 não tenho a certeza mas pronto portanto nesse ponto de vista se tu fores mesmo dono da tua empresa imagina tens uma empresa que faz uma aplicação e depois queres vender ao Google convém teres essa empresa via uma holding pessoal para depois não pagares os tais 28 ou então se englobares vais pagar os 50 ou 48 não sei bem qual é a taxa máxima temos que pôr um disclaimer que nada disto é conselho fiscal fiscal sim mas provavelmente sem ser conselho fiscal alguém que já pensava vender uma empresa convém pôr colocá-la numa holding não é? e manter o dinheiro num holding agora não poderá depois usar esse dinheiro para comprar nada em nome pessoal a não ser que pague dividendos e aí já pronto já vai ser englobado e afins nada que não tenha a ver com a empresa com a atividade da empresa pode comprar carros e afins e casas mas põe no nome da holding portanto basicamente posso fazer quase tudo enfim mas sim mas isto acaba por ser bastante finalizador para investidores como nós os mais pequeninos que não têm mais do que 5 ou 10% na empresa e pronto quando vendem ou têm dividendos vai ter que englobar e pagar uma taxa grande o PCP há dois anos ou três a proposta que ele tinha posto era para rendimentos superiores a 100 mil euros anuais e aí já é eu nem sei como é que isso funcionaria mas já é uma diferença e se funcionar como funciona o IRS é mesmo que tenhas rendimentos superiores imagina que este ano tiveste 200 mil euros mais valias os primeiros 100 mil são taxados aos 28% e os segundos 100 mil é que és obrigado a englobar mas não sei isso já ajudava alguma coisa mas isso é ver um bocadinho no próprio umbigo se formos pequeninos e se não tivermos mais do que 100 mil porque em termos de princípio não há grande diferença e acaba por ser um pouco começa nos 100 mil depois nada provém depois passarem para 50 mil quando começou-se claro em 2011 quando começaram a taxar as mais valias para além do ano começou-se por isentar os primeiros 500 euros eu não sei é porque eu acho que a discussão até está toda ao contrário porque na minha opinião eu percebo o que é que eles querem fazer porque eu acho que não faz sentido uma pessoa que viva de capital em vez de trabalho e que consiga sei lá gerar milhões de euros ao ano lá está esteja a pagar 28% e um trabalhador não é? e que viva do trabalho pago 50% a partir de um trato de valor mas a minha ideia nunca seria englobar mas seria escalonar os rendimentos perdiais e os rendimentos de capital mas isso é englobar? não, não é como os Estados Unidos fazem podes criar um escalão à parte ou seja na verdade se tu tiveres até 10 mil euros de rendimentos com mais valias não pagas nada em vez de estás a pagar já 28% à cabeça se tu fizeres um euro hoje tens de pagar 28 centímetros a ideia seria se tu fizeres mil euros não pagas nada mas se já fizeste 100 mil já tens uma taxa queria-te ter um escalão à parte só para rendimentos de mais valias mas existe isso existe isso em Inglaterra no Brasil pelos vistos dos Estados Unidos também dos Estados Unidos não é? seria uma ideia por outro lado englobar os dividendos tem uma forma especial que se englobar só conta 50% portanto se englobar os estrangeiros é isso? não os portugueses portugueses? todos e só tu é que sabes isso não, espera aí isso não era só os estrangeiros pagavas os impostos é só os da União Europeia só os da União Europeia mas sim mas isto está se alguém estiver interessado está num num anexo do código do IRS chamado duplo tributação portanto é uma parte muito pequena e está lá isto explicado dos dividendos porque os dividendos basicamente já são tributados ao nível da empresa não é? no net income e em Portugal são quase 30% depois quando a empresa paga tu teoricamente já ias pagar os 28% mas se englobares já só pagas 50% porque o Estado assume por menos parte já foi tributado na empresa se a empresa for portuguesa ou da União Europeia mas isso sai sempre vantajoso em globares mesmo que seja imagina a taxa máxima de IRS sai porque a taxa máxima vezes 50% não dá os 28% portanto não há nenhuma a taxa máxima não é 28 vezes 2 56% portanto enquanto a tua taxa marginal for inferior a 56% vale a pena englobar não vale é se tiveres muitos juros porque quando englobas os dividendos tens de englobar os juros os juros contam 100% e os juros iam pagar a taxa marginal mas tiveres portanto há que ter isto em consideração vamos desligar pronto uma aula fiscal e vamos à ervinha vamos vocês já alguma vez não não é tomaram erva é investiram já alguma vez investiram o assalto está ali como eu digo já alguma vez investiram estava a pensar fazer um trocadilho que agora ia ser o momento alto do podcast porque about to get high high muito bom já alguma vez investiram em ervinha malta em alguma empresa de erva não mas só sigo uma na verdade agora mudou de nome há pouco tempo mudou o apelido mas é Air A-I-Y-R Air Wellness A-Y-R espaço Wellness e porquê que segues essa? olha porque mais uma vez isto voltamos ao mesmo gajo que agora não estou a lembrar do nome mas que já falámos aqui digo-te já quem é que ele é sim exatamente e ele já escreveu muita coisa e eu já li tudo o que ele escreveu e de todas as que ele tem no portfólio dele esta é a que eu gostei mais e acabei por por uma estrelinha não é nos bookmarks e já fui ver podcasts com o CEO e entretanto sigo a empresa mas nunca investi mas sigo a empresa e gosto da gestão e acho que está barata mas não percebo o suficiente da indústria para para fazer a call fico contente porque sabes alguma coisa e assim vais-me ajudar eu estou exatamente a meio a meio ou no meio da minha aprendizagem sobre a indústria e daí querer falar sobre isso aqui também para vocês se tiverem feedback ou inputs mudarem e para os ouvintes e os espectadores também contribuírem se tiverem conhecimento tu Gonçalo tens algum conhecimento da área? não estou investido muito indiretamente via mortalhas Michele e Costas mas é muito indiretamente é muito esticado fazer a analogia mas pronto para quem fuma erva diretamente erva com mortalhas sabes a porcentagem de vendas que vende mortalhas? não eles não dizem infelizmente não eles só fazem a distinção entre o que é para tabaco e o que é papel especial e em tabaco incluem as mortalhas e incluem também o papel dos cigarros ok mas eles eles têm para aí eu diria 20% da cota mundial de mortalhas eles têm por exemplo o que é mais vendido aqui na Europa que é o smoking deve ser smoking e OCB as maiores de todas a smoking é garantidamente e a segunda deve ser OCB acho a smoking é deles pronto eu estou a gostar muito eu começo a perceber-me que adoro aprender sobre novas indústrias ao inicio tenho sempre uma inércia grande e agora vou ter que aprender tanta coisa e perder tanto tempo nisto e depois quando o faço adoro e o mercado ou a indústria de canábis nos Estados Unidos eu estou a adorar aprender sobre isto o Aaron também já falei com ele algumas vezes aqui no Twitter também me está a ajudar não só o Cuco já escreveu com este post de Diogo e com algumas entrevistas que já fez mas também li alguns comentários em off no Twitter ele mais uma vez é altamente bullish e parece que não há não há bear case que não existem ameaças há coisas eu não tenho do PUC que ainda aprendi não é bem assim e eu nunca olhei para a erva porque primeiro houve uma bolha no Canadá em 2019 depois Steel Rays e as Cronos até a Altria comprou parte da Cronos a uma valorização brutal e as Aurora Cannabis e tudo foi tudo uma bolha por aí acima e isto não é mais do que uma agricultura do que agricultura não é? e na regra geral a agricultura é um mau negócio existem tipos de agricultura que não são maus negócios um que em Portugal não é considerada agricultura mas são os sobreiros que eventualmente podem não ser considerados maus negócios para os filhos e netos de quem os planta para quem os planta não vê e por exemplo no Brasil há agricultores com muito dinheiro mas porque a escala é gigante não é? e um mau negócio mesmo ou mau negócio algum uma margem má a uma escala que é gigante serve para eles comprarem aviões privados e etc ainda assim só um pequeno reparo na parte da agricultura ligada aos sobrados que não é considerado de facto a agricultura é a floresta é a gestão da floresta e o que me parece exatamente por haver esse período longo de esperar para dar a primeira tirar fazer a primeira tiragem que serve para rolhas ou serve para construção ou o que seja é isso que dá ou que serve barrar a entrada não é? é por isso que acaba por ser um bom negócio enquanto na agricultura normal é uma questão de anos todos os anos plantas na estação correta e seis em seis meses podes fazer uma estação variar o que plantas ou assim e isto protege um bocadinho outra parte que é bastante valorizada em Portugal é os eucaliptos também dá bom dinheiro e lá está aí também há barreiras a entrada especialmente agora que o governo limitou o que pode ser plantado e apesar de ter um período de corte mais rápido do que os sobrados é de nove e nove anos acaba por ser rentável a quem o faz desculpa este aparte era só algo que eu tinha lembrava dos eucaliptos muito bom muito bom desculpa e os pinheiros em Portugal também dão a pinha pinha e o pinhão sim também dá bom dinheiro mas esse preço varia bastante e tem mais custos com a apanha e afins mas pode dar bom dinheiro e também já concluindo a panápolis que eu sei há dinheiro depende muito do valor do azeite mas as enheiras dão bom dinheiro a senheira dá azeite desculpa a olivara as olivaras ainda assim por acaso gostava de ver contas dos olivais será mesmo assim? sabes disso? que é bom negócio? sei disso os meus avós têm algumas propriedades com olivaras mas lá está ao contrário do preço do eucalipto e do preço da potiça o preço do azeite varia muito de acordo com as pragas que há nos outros países da Europa ou mesmo em Portugal e varia muito com o que há disponível em cada ano portanto não dá bom dinheiro todos os anos há anos que é meramente pago aos custos e outros que deve ser uma boa reta do dado isso é um dos pontos tocas num ponto que eu vejo na agricultura como negativo obviamente é o que tu não tens controle das condições climatéricas ou pragas eventualmente há pesticidas etc mas de um dia para a noite o teu ano pode ter e nós às vezes vemos nas notícias que há granizo sei lá ou na zona do fundão ou era granizo hoje ou aqui ou ali e de repente acaba com as cerejas ou acaba com uma plantação inteira de um ano e tu ficas sem nada daí eu achar que a agricultura as regras geral salvo os casos que tu acabaste de apresentar não me atrai pelo menos a mim e porquê que estou a olhar aqui para a ervinha basicamente porque encontrei uma empresa ridiculamente barata partindo do princípio que acreditamos no management porque é pre-revenue nem sequer vendeu um cabeça de erva mas eu decidi e ouvi um bocadinho a tua voz Gonçalo no outro dia de position sizing se forem posições relativamente pequenas não há malícia de fazermos algumas incursões posições pequenas com resultados assimétricos exatamente que é o que eu espero desta vamos lá ver se estou certo ou não e daí fui descobrir o mundo da erva nos Estados Unidos e das plantações de erva nos Estados Unidos neste momento ainda é proibido é um limbo legal ainda é proibido a nível federal tanto a nível geral genérico mas é permitido a nível estadual ok e isto causa aqui um limbo difícil que por exemplo causa diferenças de preço de erva da Califórnia por exemplo para o Michigan porque os produtores são diferentes a procura e oferta é diferente e não pode haver cruzamento inter-Estado ou seja os produtores da Califórnia não podem vender para o Michigan os produtores do Michigan não podem vender para a Califórnia portanto causa e há Estados mais regulados e outros menos regulados há Estados em que há monopólios há Estados em que não há monopólio nenhum portanto ali ainda está numa é muito emberve a indústria muito nova e não se sabe muito bem para onde é que ela vai caminhar em breve ninguém sabe também muito bem quando vai haver porque os Estados começam a perceber isto lembrou-me até das empresas de iGaming e das Aspire Globals etc os Estados percebem que os impostos da erva podem dar muito dinheiro e pouco a pouco em todo o país começa a legalizar e um dia vai ser legalizado ao nível federal quando isto acontecer torna-se realmente uma commodity porque o produtor mais barato vamos dizer que é na Califórnia vai poder vender para o estado de Michigan e os pequenos produtores que estavam no Michigan que têm um custo muito maior não vão conseguir prosperar e vão à vida e por aqui tenho aqui uma nota as empresas há empresas de canábis nos Estados Unidos que não podem ser cotadas em bolsas grandes são no OTC e muitas vão ser cotadas no Canadá portanto há aqui um vazio e uma área cinzenta gigante e para verem sim? e outra grande vulnerabilidade neste momento é o problema do financiamento não sei se não chegaste a dizer para não exatamente e aí chegar porque há este vazio legal ou esta área cinzenta os bancos não querem emprestar porque têm medo de se encontrarem numa situação onde não querem estar legal portanto é muito difícil de se financiar e estas empresas baseiam-se muito nos shark loans ou empréstimos ou diluição de ações ou empréstimos com juros muito altos portanto neste momento ainda quem tem acesso a capital barato ganha a quem não tem acesso a capital mas isso quando as barreiras federais forem removidas o capital vai baixar brutalmente para esta indústria para vermos aqui ainda a infância em que está a indústria de canábis nos Estados Unidos e no Canadá a Aurora Canábis que é uma das maiores cultivou não sei precisar o ano mas diria nos últimos dois anos quando cultivou uma plantação gigante de erva estava convencida que ia ser um sucesso só que esqueceu-se que ia precisar de 500 pessoas daí a 6 meses porque o ciclo era de 6 meses para fazer a colheita da erva portanto não fez a colheita e perdeu a plantação toda isto parece um é ridículo parece um erro de palmatória de novato e é realmente ilustra a infância o estado de infância em que está a indústria mas não conseguiu as pessoas por algum motivo em especial não se perceberam esqueceram-se pelo menos foi as razões que eu vi não pensaram nisso que era preciso uma quantidade grande não estavam cientes que ia ser tão difícil fazer a plantação porque tu tens que ir com tesoura a tesoura não sei se eventualmente no futuro vão haver máquinas mas tesoura a tesoura cortar os cabeços que eles chamam flor e com jeitinho etc etc eventualmente vai passar a ser robotizado como são os olivais intensivos ali perto de Beja no Alentejo e pronto e hoje em dia existem e o futuro a questão é qual vai ser o futuro desta indústria hoje existem alguns mini monopólios por estado dependendo do estado ou seja nos estados mais regulados existem mais monopólios porque quem quiser entrar não tem a vida fácil mas isso vai acabar quando for permitida a plantação e consumo a nível federal primeiro toda a gente vai poder cultivar portanto as barreiras à entrada diminuem os players mais eficientes vão a certa altura tornar-se os dominantes e acabar com os ineficientes os players com maior escala portanto é um jogo de escala também vão ser os dominantes e vem daí o interesse das tabaqueiras e provavelmente das empresas de cerveja também vamos provavelmente ver algumas destas empresas mais pequenas ou as maiores mas hoje em dia são todas pequenas nos Estados Unidos a ser compradas pelas tabaqueiras e provavelmente também pelas cervejeiras isso vai dizer o quê? e o lado eu investi pergunto-me porquê que eu investi nesta empresa eu investi nesta empresa exatamente porque acreditar no management mesmo com estas coisas todas estão um pé ridículo vamos lá ver se estão mesmo a um pé ridículo ou não mas disseste que não não têm vendas não têm vendas mas têm pé de estimar têm pé de estimar ok a empresa era uma empresa focada em investimentos portanto nem sequer reportava à SEC os relatórios anuais e quarterly e mudou agora porque houve uma mudança de controle mudou agora de plano de negócio basicamente já tem as estufas não é ela que compra as estufas a história é longa podes lê-la porque eu escrevi sobre ela mas mudou e agora tem as estufas e estão a montar as estufas já está a plantar numa em duas na verdade e na terceira localização vão começar a plantar portanto tu tens isto depois torna-se muito quase como um jogo o CEO da empresa Glass House Brands do qual o Aaron é muito bullish o Aaron que eu estava a falar é um tipo que vem de software e diz plantar erva é quase como software tu sabes que se te crias estas condições e lhes esta água esta luz repetidamente ela vai-te dar sempre a mesma coisa e se for dentro de dentro de portas não há o ar livre exatamente eu essas generalizações tipo eu estou completamente contra o calismo eu desenvolvo software eu trabalho em IT há muitos anos e pá não é plantar erva de certeza que não é como fazer software ou como trabalhar em IT mas entendes o que ele quer dizer? ou porquê que dizes que não? eu entendo mas desse ponto de vista tudo é como IT tudo tem um protocolo a seguir não é? visto dessa perspetiva sim mas por exemplo ao ar livre já não tens isso porque já tens as intempéries já tens montes de coisas e dentro de portas é mais fácil ok imagina o que eu quero dizer é consegues arranjar analogias em todas as indústrias sim estás a perceber? e obviamente tu dominares uma indústria é bom para outra porque há sempre analogias daí a dizer que são coisas muito parecidas não são quando eu então deixa-me reformular quando ele dizia isto era para defender o seu modelo de negócio que é operar em estufas ok versus por oposição operar no exterior e ao operar em estufas tens o ambiente controlado tens luz controlada tens CO2 controlado tens temperatura controlada tens quantidade de água controlada e isso a certa altura pode-se entender quase e agora aí podes não concordar mas quase como se tu afinares o algoritmo tens um outcome sempre predictable predisível como é que se diz? previsível previsível ok era aí que o gajo queria chegar e acima de tudo se tiveres volume suficiente isso permite teres a consistência que é fundamental que por exemplo as tabacaras conseguem ter se bem que não sei se o tabaco cresce em estufas ou não provavelmente não mas as tabacaras eu nunca fumei mas imagino que uma marca de Malbor tenha aquela consistência que sabes que se vais fumar um Malbor não vais encontrar num camel esse é um dos problemas ainda que esse tipo da Glass House Brand ilustrou exatamente isso que tu estás a dizer ilustrou o tabaco e o McDonald's que tu em todo o mundo o McDonald's tens algumas variações por exemplo no Brasil o McDonald's era mais salgado mas pronto mas o sabor é o mesmo e eu acho que o tabaco é relativamente mais fácil do que a erva porque quem fuma erva quer a coisa natural e o tabaco é altamente processado ok por ser quimicamente processado pode ter aditivos etc para saber mais ou menos o mesmo pronto então está aqui um ponto bool isto da coisa quando cair a regulação estadual toda a gente vai poder ter erva e fumar erva e plantar erva portanto vai haver maior consumo etc as plantações ilegais vão desaparecer e tudo mas vai haver aqui uma destruição brutal porque se vai tornar uma true commodity e eu não sei se viste Diogo mas há bocado estava a comentar no Twitter o Cup escreveu sobre a bolha em 2019 no Canadá e todos os pontos que o tipo aponta são excelentes porque é isto não há um dia vai haver branding e as pessoas vão ser como é que se diz vão ser vão querer a sua marca como nos cigarros mas ainda não há portanto isto ainda está muito na infância ainda não há portanto é uma true commodity é uma verdadeira commodity portanto é quem tem custos mais baratos e entretanto entra capital a fundo que foi o que aconteceu no Canadá entra capital a fundo só para ganhar market share e não a rentabilidade portanto a rentabilidade vem por aí abaixo porque entra dinheiro a fundo e só se quer ganhar a cota de mercado os custos mantêm-se o mesmo o que vai acontecer é as empresas entram em perdas rebenta a bolha à consolidação de mercado e aí sim depois vai-se conseguir entender melhor quem é que vão ser os líderes de mercado mas ainda não acontece isso e daí que eu acho que o Aaron está altamente positivo nesta green glass house e eu entendo porquê porque estes tipos têm maior estufa do mundo etc etc e são low cost producers mas entretanto pode haver aqui muita destruição de valor por causa da tentativa de aumento de cota de mercado que vai haver quando a regulação cair dito isto eu nunca investiria nesta indústria se não houvesse uma hipótese de estar a comprar uma empresa a um pé de dois ou eventualmente a um pé de um ou menos a um pé de um e mais interessante ainda é que a empresa multiplicou desde fevereiro por 31 vezes tipo é ridiculous e aí está é a minha contribuição para o episódio de hoje é a nossa ervinha é isso o meu ponto com a AIR não sei como é que se diz tem mesmo a ver com a questão da federalização que é neste momento eles têm basicamente vindo a comprar a adquirir empresas em em novos estados e têm estado a crescer através pagam parte em dinheiro pagam parte em estoque e neste momento estão em sete ou oito estados e eles também dizem que teoricamente estão muito baratos mesmo neste momento não estão propriamente caros mas como como estas aquisições foram todas feitas assim arranjada até prepararem as coisas consolidarem nas contas etc eles estão a contar só ou seja eles quando fazem o heavy habit como eles dizem é só para final de 2022 mas estão neste momento a um heavy habit de cinco ou seis portanto é teoricamente em relação ao próximo ano mas depois o problema tem a ver com essa história da federalização que uma pessoa isto é o negócio é muito melhor para eles neste momento do que no dia em que for legal na minha opinião porque aí a coisa vai mexer muito e eu não sei eu não consigo dizer quem é que é o low cost provider e mesmo para o low cost provider vai passar por uma fase complicada acho esse é esse é o meu grande medo e portanto diz isso não tens toda a razão é importante o ponto importante aqui a ver é quem é que é o low cost provider mas mesmo isso não não impossibilita que ele vai perder muito dinheiro durante algum tempo enquanto os outros quiserem ganhar a cota de mercado e decidirem perder dinheiro durante algum tempo agora quanto mais atrasar o processo melhor é para eles porque se mais consolidado tiver a indústria quando houver então a legalização se calhar menos vontade há de novo capital entrar porque as coisas já estão minimamente consolidadas e a verdade é que já há empresas muito grandes multistado já há empresas a operar em quase todos os estados que são legais e portanto eu te faço na Aurora mas eu não sei se a Aurora é a maior delas todas há uma que é Green Thumb Green Thumb que eu tinha ideia que era a maior delas todas eu não disse que a Aurora era a maior eu acho que a maior é a Tilray mas não tenho certeza disto a Tilray nem opera nos Estados Unidos ok e a Aurora também está cotada no Canadá ok ok então essas empresas não operam nos Estados Unidos porque aqui a questão é o mercado americano e a Tilray está cotada em Nasdaq portanto não pode operar nos Estados Unidos e a grande fonte de dinheiro neste momento está no mercado americano aliás se tu fores ver há um senhor que também dá muitas entrevistas que é o CEO da Terra Send Terra Send acho que é assim que se diz que é o Jason Wilde que tem uma história muito gira acho que vale a pena ler ele é farmacêutico toda a vida trabalhou em farmácia e de repente começou a interessar-se por investimentos e fez muito dinheiro num fundo dele em investimentos ligados a farmácias ele basicamente só investia em farmacêuticas ou em empresas de produtos farmacêuticos e o chifre dele ele tem um fundo ele tem tido retornos de 20 e tal por cento ao ano nos últimos 20 anos só investindo em farmacêuticas e o chifre dele virou um bocado agora para empresas da canábis ou seja grande parte do portfólio dele ainda é farmacêuticas mas a outra grande parte é empresas de canábis e acabou por comprar uma maioria dessa Terra Send e agora é CEO dessa empresa também e ele fala muito sobre a indústria e vale muito a pena ver as entrevistas dele Jason Wilde é o nome dele aliás o Aaron também fala dele muito obrigado Diogo eu acabei de receber a mensagem vamos ter que fazer um hard finish temos que terminar mesmo porque eu tenho que ir até para a semana até para a semana tchau 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 Obrigado.